Chegou a hora do quadro Seduca em Ação. Hoje o assunto é sustentabilidade. Vamos ver. Olá, pessoal. O incentivo a práticas sustentáveis está crescendo no agronegócio brasileiro. Essa nova consciência favorece não só o meio ambiente, mas também pode aumentar a produtividade e reduzir os gastos no campo. Uma consultoria ambiental pode auxiliar os produtores rurais e empresas a implantar práticas sustentáveis. Este trabalho deve ser orientado pelas regulamentações ambientais brasileiras, no que se refere, por exemplo, à avaliação de impacto ambiental para licenciamento, gestão ambiental e gerenciamento de resíduos sólidos. Alguns fatores de impacto no agronegócio sobre o meio ambiente são o desmatamento, o esgotamento de mananciais, a perda da biodiversidade, a degradação do solo e a geração de resíduos, entre outros por aí. A gente precisa de união no setor agro para combater esses impactos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti